Classe Ginkopsida. Seguindo então com as nossas gimnospermas, nós estamos vendo, vamos ver agora a classe Ginkopsida, que possui então a ordem Ginkoalis, família Ginkoace, um único gênero que é o Ginko, na verdade apenas uma espécie, que é o Ginko Biloba, ele foi batizado pelo Linneu em 1771, e o Ginko Biloba então é uma árvore, ele tem um porte arbóreo, e é o único da sua classe, inclusive. Aqui nós temos um exemplar que está no Jardim Botânico, da UFSM, e estão vendo que ele está bem pequeno aqui ainda, e ele está, isso aqui como foi a foto feita no outono, as folhas estão ficando amareladas, porque o Ginko vai perdendo as folhas no inverno. Aqui a gente vê então, dois Ginko Bilobas que estão adultos, já plantas adultas, e a gente consegue ver que forma então uma árvore de grande porte. Algumas características gerais então, a ramificação dessa árvore é um padrão irregular, e ele não forma aquela copa triangular, cônica, como os pinheiros. E aqui, como eu falei, é uma árvore grande, então robusta, pode até ter 30 metros de altura, e é então decidua, ela perde as folhas no inverno. Ela tem uma ramificação, que a gente vai ver ali depois, que inclui macro e brachiblastos, o formato das folhas é flabeliforme, e aí a gente vai ver logo também como são os estróbulos, poliníferos e ovulíferos. Aqui então, como ela é decidua, caducifólia, isso aqui é uma sequência de fotos da mesma árvore durante o ano. Então a gente consegue ver aqui no verão, primavera, verão, ela bem verde, aí no outono começa a perder as folhas, e aqui a última foto é no inverno, onde ela está sem folhas. Então o formato das folhas, a gente chama esse formato de flabeliforme, é uma folha em forma de leque, como dá para ver aqui, e muitas dessas folhas tem um recortezinho no meio, ali onde está a setinha, e ela forma então dois lóbulos. Então com isso, por isso veio o nome, que Linio colocou então o binômio, e o epíteto da espécie então é biloba, por causa dessa característica das folhas. Aqui a gente vê então o que significa essas duas palavras que aparecem em descrições, o macroblasto e um braquiblasto, nada mais é do que um ramo maior e um raminho menor. Então as ramificações da planta são chamadas de macroblastos, e quando ela tem esses raminhos bem curtos, tal como está marcado aqui, eles são chamados de braquiblasto, que é então um ramo curtinho, isso que significa braquiblasto, e aqui a gente vê então esse braquiblasto, o ramo curto com folhas jovens e os estróbilos poliníferos começando a se desenvolver. Aqui nessa imagem a gente vê então o, aqui é o short shoot, que significa então o braquiblasto ou então ramo curto, e aqui indicado então polen cones ou cones poliníferos. Essa imagem aqui não funcionou, né? Esses cones poliníferos ou estróbilos poliníferos, então eles têm uma forma um pouco diferente de outras classes que a gente viu nas ginospermas, não formam aqueles cones lenhosos, né? E são um pouco maiores também do que os estróbilos lá nos pinos, por exemplo. Então ele tem um pedúnculo, ele tem aqui o eixo central desse estróbilo, e aí eles são formados então por esses pedúnculos, que cada pedúnculo então contém pares de microesporângeos, né? A gente consegue ver que cada pedúnculozinho contém sempre duas estruturas ali, que na verdade então são dois microesporângeos, tá? E aqui na letra G, a gente consegue ver então esses microesporângeos em melhor detalhe, eles abertinhos, aqui tem dois pares, aqui o bem da esquerda na letra D está bem aberto, né? Então a gente consegue ver que são esporângeos. Lembrando, né? O que faz um esporângeo? Ele produz esporo, né? O que faz um esporo? Ele produz gametófitos. Então se esses são microesporângeos, eles produzem micrósporos, e os micrósporos então se desenvolvem em um grão de pólen, que é o microgametófito imaturo, né? O microgametófito ainda não desenvolvido, que está contido ali no pólen, e ele vai ser então levado pelo vento, né? É polinização anemófila, pode ter também ajuda de alguns polinizadores, e ele vai ser levado então até o óvulo, tá? Como é o formato então dos estróbulos poliníferos? Na verdade, desculpe, ovulíferos, né? Eles não formam um estróbulo com o mesmo formato, então, que em outras, por exemplo, nas coníferas. Eles formam então esses pedúnculos, e cada pedúnculo pode conter, então geralmente dois, ou pode ser até três óvulos. Os óvulos, aqui na letra I, a gente vê então, são essas duas estruturas arredondadas, que tem um biquinho, né? Então, são dois óvulos aqui nessa foto, letra I, e está indicado ali a gota de polinização, né? Polination droplet, que é aquele líquido então, que é exudado pelo óvulo, e ele sai, então fica aquela gotinha ali, e depois ele se retrai, então, para levar o pólen para dentro lá do óvulo. Aqui dá para ver bem, então, bem na esquerda, então, um óvulo jovem ainda, né? Na planta feminina, que dá para ver bem certinho, na segunda foto aqui, a gota, né? Na terceira foto, essa aqui tem o fundo preto, na verdade, a gente tem um corte longitudinal de um óvulo, e aí está marcado ali aonde estão os dois arquegônios, né? Lembrem o que acontece aqui dentro do óvulo, né? A gente vai ter o megásporo, o megásporo é um esporo, né? Lembram disso? Porque a gente tinha aqui um mega esporanjo, né? Que estava sobre o mega esporófilo, lembram disso, né? E esse, então, o que acontece com esse megásporo? Ele germina e dá origem a um gametófito, né? Um mega gametófito. Esse mega gametófito está envolto aqui pelo tegumento, né? E aí ele deu origem, então, a esse mega gametófito, deu origem aqui a dois arquegônios, né? E que contém, então, as células ovo, tá? No ápice, ele vai formar, então, a camerazinha de polinização. Aqui, bem na foto da direita, aparece ali onde estão, então, as células ovo, a câmera de polinização e aonde fica, então, a micrópila, né? Que é onde está a gota de polinização. Então, a micrópila é esse caminho, né? Que vai do gametófito até o exterior aqui do óvulo. Tem um vídeo aqui, ele não vai funcionar aqui, mas é um... Eu vou passar para... Tem esse link aqui do YouTube, tá? E eu quero, assim, eu coloquei até ele aqui na aula mesmo, porque eu quero recomendar ele para vocês assistirem, tá? O nome é The Sea in the Seed, seria o mar dentro da semente. E, assim, ele ainda não é aquele formato mais quadradinho, né? É um pouco mais antigo. Mas ele está falando em inglês, mas vocês conseguem colocar uma legenda em português lá no YouTube, né? E, assim, ele fala na primeira parte do vídeo, ele fala sobre a reprodução das plantas, né? Então, ele fala até nas briófitas, nas pteridófitas, até que ele chega ali no ginko. E é muito interessante, porque eu acho que é a única filmagem que tem, assim, que a gente consegue encontrar, e eles conseguiram fazer imagens dos anterozoides, né? Eles conseguiram fazer imagens incríveis, assim, eu não sei qual é a técnica que eles conseguiram fazer, utilizar, né? Para conseguir fazer essa filmagem, tá? Então, assistam, tá? É muito legal. E aí, aqui nesse slide, essas três fotos aqui são desse... Provenientes aí desse vídeo, né? Então, ele explica bem certinho essa formação do tubo polínico e por que que as células, as células, os gametas masculinos do ginko, né? Por que que eles ainda são flagelados, tá? Assim como lá na classe cicadoxida, né? Nas cicas, a gente também tem os gametas móveis, né? E ainda são flagelados, tá? O que que acontece? Eles formam um tubo polínico, mas é um... A gente chama isso de tubo polínico do tipo austorial, né? O austório é sempre uma rede, alguma coisa que se prende, né? Em outra. Então, esse tubo polínico, ele não é como vai acontecer nas coníferas, que o tubo polínico se estende, né? Até por toda a câmarazinha de polinização ali e entrega o gameta móvel, que no caso não é flagelado, né? Entrega ele lá no... Onde está a célula ovo. Esse tubo polínico aqui não faz isso, tá? Então, ele forma esse gameta, ó, aqui na esquerda dá pra ver ele com uma escalinha de 100 micrômetros, né? Ele tem uma parte mais pontuda ali, que é onde estão os flagelos. Aqui no meio a gente vê a disposição dos flagelos de forma... Parece uma espiral... É uma espiral aqui no ápice da célula e dá pra ver vários, são centenas de flagelos aqui, né? Então, a gente chama isso de célula Stefano Conte, que tem uma coroa, assim, de flagelos em um ápice. Até aqui na direita a gente vê também os anterozoides, né? Esses sendo produzidos ali no grão de pólen. Por isso que eu achei incrível essa filmagem que eles fizeram. Eles conseguiram capturar, então, a divisão celular, né? Ali que acontece no pólen e ele forma... Cada grão de pólen consegue formar dois anterozoides, né? Dois gametas móveis. E aqui tem um esqueminha que a gente consegue... Eu consigo mostrar pra vocês o que é o tal do tubo polínico austorial, né? Olha, aqui onde tem... Aqui na esquerda onde tem essa seta vermelha ali, E daí diz pólen bem acima ali, né? Então, o pólen entra ali pela micrópila, tá? Lembra a micrópila e essa abertura do tegumento? E aí ele chega ali na câmara polínica, que é essa entrada ali, né? Tá. Na verdade, primeiro ele chega na micrópila, aí ele alcança ali a câmara polínica. Daí ele no meio parece, ó, pólen chamber ali, Ele tá assim, aquele azul, significa que tem água. O grão de pólen, ele faz que como se for... Cria como se fosse uma raiz ali, ó, no tegumento, tá? Então, dá pra ver nessa... Nesse círculo mais acima e depois o círculo mais abaixo ali, ó, Ele tá... Esse é o tubo polínico austorial, Porque ele, o pólen fica grudado ali, ó, E dá aí uma das células do pólen, né? E aí nesse meio tempo, então, que ele vai fazer a divisão celular E dá origem aos dois anterozoides que apareceram ali naquela foto anterior, tá? Então, é ali onde diz pólen tubo ali, tá? E aí a gente vê nesse desenho esquemático aqui Os dois espermatozoides ou anterozoides, né? Tá escrito na figura espermatozoide, Mas a gente usa o termo anterozoide, Os dois ali liberados na água. E aí por isso que eles têm flagelo, Porque eles precisam passar ali por esse... Essa câmara que contém líquido, tá? E aí vem o nome, o título desse vídeo que eu falei pra vocês ali, Que é o CID, né? Ele diz que é o mar dentro da semente, Porque pra essa celulazinha flagelada ali É como se ele tivesse que nadar através do mar, né? Pra chegar ali até o arquegônio, tá? Bom, depois que ocorre esse processo, né? O que pode acontecer ali no óvulo? Ele vai se desenvolver em uma semente, tá? E aqui, então, tem algumas fotos de sementes do ginkgo biloba. E geralmente, então, como a gente viu ali, Era sempre um pedúnculo, né? Com dois óvulos. Então, geralmente, o que acontece daí? Um deles é fertilizado e o outro aborta. Daí cada pedúnculo geralmente vai conter, então, Uma semente. E aí do ladinho fica ali o óvulo que não... Acabou não gerando uma semente. A semente tem esse aspecto aí, Parece um fruto quase, né? Mas lembram que ela tem ali o tegumento por fora, né? Por isso que ela fica com esse aspecto, né? Mas não é um fruto. Aqui tem mais uma fotinho dela, então, Já seca e aqui retirada, né? A parte de fora. Então, ela é chamada de... Ela é uma semente tipo drupa, né? E ela tem, então, essa camada mais dura E tem uma camada externa do tegumento Que é meio carnuda, tá? No sentido, então, de ter uma camada que é possível, né? Inclusive, ela pode ser, inclusive, comestível. Mas ela fica com cheiro bem ruim E daí o que que acontece? O gingubiloba, né? Eu falei no início ali essa história dele, né? Pra vocês. O gingubiloba é uma planta Existe só essa espécie dele ainda Ele, na verdade, assim, ele só existe ainda Porque ele é cultivado, ele é ornamental, né? E aí, ele é originário da China E ele foi cultivado por séculos, né? Em monastérios Então, foi meio que conservado pelos monges lá, chineses Talvez ele teria sido extinto já, né? Se não tivesse sido esse cuidado aí Que foi, né? Com essa... Tido com essa árvore Então, hoje em dia, ele é muito cultivado Em muitos locais como planta ornamental Geralmente, as plantas, então, que são usadas Pra colocar, por exemplo, em praças, em parques São plantas masculinas São poliníferas, né? Porque, justamente, quando as sementes se desenvolvem Elas caem e tem um cheiro bem ruim Então, por isso que são sempre preferidas As plantas poliníferas, tá? Que não produzem semente E uma outra característica do ginkgo biloba Que provavelmente, talvez vocês tenham ouvido falar É que ele é também uma planta medicinal Então, o extrato do ginkgo biloba, né? É usado em fitoterápicos, né? E existe, inclusive, um medicamento Que é... Como é que eu vou dizer? O medicamento... Alô? Como que chama? É o medicamento registrado mesmo, né? Que eu sei que no Brasil isso chama Equitam Que é o extrato seco do ginkgo biloba, né? Então, porque ele é utilizado, então Como estimulante da circulação Então, ele é utilizado para quem... Uma vez foi receitado para mim Porque eu tenho zumbido no ouvido Então, ele, teoricamente, ajuda, né? A tentar, talvez, diminuir Mas, no meu caso, não ajudou Ele é estimulante da circulação, né? E tal Então, tem muita gente que toma para a memória e tal Então, ele é utilizado como uma planta medicinal também Ok, pessoal? Então, esse foi um resumo sobre o ginkgo biloba, né? Ele é... Apesar de ser apenas uma espécie Como ele é um grupo, assim Que tem características só dele, né? A gente estuda também E até para ver, estudar um pouquinho Uma planta, né? Que hoje em dia já nem está Só existe essa espécie, né? Mas foi bem resumido, né? Mas, pelo menos, para a gente ver Algumas características Principais aí dessa espécie Que hoje em dia já tem